Lira é uma coleção de 4 mini-jogos separados, agrupados e um pacote assustador. Inclui uma breve introdução em stop motion e um nível hub diferente de qualquer outro que você já viu. Colete as 4 fichas para descansar a sua alma e tente não ser amaldiçoado no processo. Caraca, mano, esse joguinho é bizarrinho. Olha a cara desse bichando grosso aí, mano. Pressione, enter. Eita. Começou. Tá, vamos ver essa historinha aí, mano. Tem que ter um pianinho, ó. Pianinho, aí. Ah, tá, entendi. Ai! O que aconteceu, velho? Oxi. Aí o cara foi... Foi fazer um trequinho. Tá? Beleza. Cara, que doido, mano. O negócio foi feito por foto, velho. Tem uma cabeça de amundi aí. Ele dá esse cara de cabeça de amundi. Ah! Tá. O cara tá mexendo aí. Tá, ele achou um treco. O que negócio é esse? Negócio de quadro? Ah, sim. Ah, entendi. As 4 fichas que a gente tem que pegar. Ai! O que é isso? Oxi. A gente tem que pegar a sequência. Não é assim, 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 tá? É assim, assim, é assim, assim. Tá, não é assim, 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 assim. Não. Ai! Peraí, não. O negócio aconteceu diferente aqui, hein. Ai! Ah! Eu posso clicar nas imagens de novo. Mano, que merda é essa aqui, velho? Oxi! Uma galinha! Tá, então eu vou colocar essa, 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 essa e essa, vai. Ai! Mas entrou, acho que eu não... Alguma coisa aí, hein. Oxi! Mas é aquela cobrinha, doido. Mano! Eu não tô entendendo o que tá acontecendo nesse jogo, não, velho. Jogo bizarro da peste. Caraca, é o jogo da cobrinha lá. Tinha que comer o bagulho lá e ficar grandão, mano. Ó! Tem gingada. Aí vai crescendo, né? A cobra. Ai, não come apodrecida. Você tá ficando louco? Quase que eu comi apodrecida, mano. Tá. Tem aqui, tem aqui. Beleza. Tem aqui também. Aqui. Aqui. Beleza. Tão pegando tudo, velho. Tão pegando tudo. Isso é ótimo para os negócios. Eita, que nós temos que tomar cuidado. Ai! Nossa! Doido! Quase que eu comi a bagulho que eu não poderia. Tá, essa aqui é as últimas, hein? É agora, hein? Caraca! Olha o tanto. Peguei, peguei. E agora? Ué, eu peguei tudo. Será que é para nós dar aquele círculo ali? Se pá, é para nós voltarmos naquele lugar mesmo, mano. Ai! Peguei mais uma. Eu acho. Tem um barulho aqui. Mas nada aconteceu. Hum! Portal! Conseguimos uma. Beleza. Vamos para o próximo. Ah, não pode esse aqui ainda. Esse do acidente. Não, não pode. Esse do moleque... Beleza, esse daí. Vamos embora, mano. Tá? O que nós temos que fazer aqui? Mano. Que negócio estranho. Olha! Pegou. Mano. Mano. Isso. Tá. Desceu. Aí nós pegamos já. Eita. Rega certinho. Enche de água. Enche de água. Tá gostando? Tá gostando? Mano, eu enchi de água demais, eu acho. O negócio é o oruxo. Bebe água. Será que agora é do zumbi, velho? É do acidente, eu acho, hein? Eu tô com um negócio que é acidente, velho. Aqui, ó. Não é. Qual que deve ser agora? Da galinha. É da galinha, é da galinha. Vambora. Eita. Tá. Mexe no ovo. Mano. Mexe no ovo. Mano. Que jogo sus, velho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, joaninha. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Acho que não, velho. Agora é acidente, certeza. Não é. É o zumbi. Não é o zumbi. Então é o que, velho? É essa daqui. Eita. O que que é pra fazer? Red? Vamos mexer, vamos mexer ali. Isso. Bem mais aceitável assim, né? Que isso, mano? O cara tá de Juliette aqui. Mano. Ela achou, ela achou. Ai. Opa. O que aconteceu, velho? Tá, eu coletei os quatro. Será que o que aconteceu aqui, velho? Deve ter outros finais do negócio, mano. Vou tentar descobrir aqui, velho. Tá. Tô aqui no DRH de novo porque senti que aconteceu alguma coisa aqui, velho. Nossa, eu clicar nele, velho. O que acontece? E se eu tirar outra? E se eu tirar tudo? Eu vou tirar tudo. Ah, pode. Vamos tirando tudo. Ai. O que é isso? Conseguiu um negócio diferente aqui, hein? Vamos lá. Da galinha a gente pode ficar esfregando aqui e vai aparecer um negócio. Tá. Beleza. Vamos esperar aparecer a Joaninha ali. Pra ver o que a gente pode fazer com ela. Aí vem. Ali. Vamos deixar, vamos deixar. Joana. Senhorita Joana. Eu não vou esfregar. Já pensou que acontece alguma coisa só porque eu não esfreguei? Não. Não quero esfregar, velho. Tem que fazer alguma coisa que tá... Tenguinha aqui, velho. É. Do ovo nada. É normal. E do carro, velho. Já sei. Vamos fazer aquele lá do carro e depois vamos ver se dá continuidade com esse daqui. Tá. Vamos deixar ele assim. Beleza. Caraca, tá rodando mal. Ué. Pô, queria saber do zumbi, velho. Esse daqui. Dá pra fazer... Dá pra gente tentar fazer alguma coisa nesse daqui, velho. A gente comer as cenouras... Os bagulhos podres, velho. Vamos comer os negócios podres. Cadê uma podre aqui pra nós comer? Ué. Já sei. Vamos comer tudo. E quando sobrar o bagulho nós comer. Vamos comer. Eita. Comecei a querer a outra. Finalizou. Curstead, curstead. Tá, eu errei nas duas aqui, ó. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Caso você gostou e queira que eu busque mais os easter eggs desse joguinho um tanto diferenciado, deixa aqui nos comentários e deixa o like, compartilha com seus amigos, beijos e até mais. Tchau. 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 Tchau.